Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um delicioso lanche super fácil, rápido, e o melhor fica uma delícia. Vamos precisar de duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. Vamos colocar todos aqui. Uma colher de chá rasa de fermento biológico para pães e pizza. 50 ml de leite, temperatura ambiente. 25 ml de água, temperatura ambiente. Quando estiver assim, vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Colocar uns poucos, um pouco de farinha de trigo para dar um ponto. Vamos deixar descansar aproximadamente 15 minutos. A nossa massa já descansou. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir nossa massa. Vamos enrolar e retirar os pedaços. Vamos abrir. Para o recheio, vou usar ovo frito, fritei dois e coentro. Um alho ralado, tá? Queijo mussarela ralado também. Posso misturar com o nosso recheio, tá gente? Para quase misturar o ovo como recheio, mas a gente come, não é mesmo? Então, serve também para recheio. Vamos enrolar. Esquecer. Colocar um dentro do outro aqui, ó. Simplesmente isso. Colocar um pouco de óleo e vamos fritar. Colocar um dentro do outro. 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 Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.